Aô meu povo, falei pra vocês que rapidinho nós voltava, ó nós aqui de novo né, e eu tô aqui com essa plateia linda, maravilhosa, falando hoje de Fortaleza Todo mundo tinha que estar, era assim, a hora que eu falar de Fortaleza, vocês fazem assim, um, dois, três, Fortaleza Aê, vou mostrar Fortaleza, mas não é essa que é importante, é aquela que vem de dentro, que vem lá do céu, que Deus deu pra cada um de nós Tô com essa plateia, mas também eu tô com a minha banda aqui do programa, olha aí, chora a sanfona um pouquinho pra nós, vai matar a saudade Tchê, 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 tchê Aê, trem, bão, só Palmas Vocês já querem, vocês já querem dançar? Tô vendo que eles já querem dançar já, esse povo tá assanhado, graças a Deus Mas é um assanhamento bom de alegria né gente, ó Hoje eu quero convidar pra cantar pra nós também, a Bruna Assis Ela já tá aí, não tá Lucas? Entra pra cá Bruna Assis, vamos recebê-la com uma salva de palmas Oi gente Bem-vindo aqui no programa Rede Vida Sertaneja, viu filhinha? Vai cantar uma moda pra nós aí? Vou, vou cantar mentiras ensaiadas, pessoal Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Mentira ensaiada? Isso Essa é comprida então Forte Então vai, esbagaia aí que eu vou comer pão de queijo aqui, meus meninos Todo mundo com a mãozinha assim, véi Tá bonito Uma cama bagunçada E um coração quebrado Cheio de rancor Eu não tô te cobrando nada Só tô ligando pra dizer Que terminou, que nem começou E cansei de ouvir suas desculpas Mentiras ensaiadas Acreditei no amor que nunca foi só meu Você não vale o preço que custa essa chamada Vou desligar, não perco mais meu tempo com você E quando chorar e se arrepender Vai quebrar a cara e aprender o que é sofrer Eu não vou voltar Pago pra ver Você beber o tanto que precisa Pra me esquecer 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 Palmas pra Bruna Assis Lá no miolo daquele povo histórico Perto de São João Del Rey Tira Tentes Congonhas Quero mandar um abraço Pessoal que tá lá acompanhando Tá todo mundo ligadinho Em Resende Costa Em Resende Costa Abraço do Padre Periquito Pro povo de Resende Costa E todos mineiros Esse povo de Minas é um povo muito bom E o povo de Minas tá invadindo o Brasil É Isso Tô morando em Goiânia agora Pertinho do Padre Periquito Gente Que coisa boa Morou em Goiânia Invade o Brasil no sertanejo É desse jeito Se passar lá perto de Goiânia E vira tudo sertanejo Uai Dizem que sim Dizem que quem bebe da água de lá Não sai de lá Uai Uai Que trem bom né Bom demais da conta Tô aqui com o Bruno Assis Essa música como é Chama Mentiras Ensaiadas Mentiras Ensaiadas Ensaiadas É cumprida mesmo né Porque demora pra preparar Tem que ensaia pra mentir Tem que pensar né gente Que coisa feia Mas mentiras não tem perna curta Tem Pode ensaiar o tanto que for Que uma hora acaba Não é verdade Gente E ela vai cantar mais uma moda Pra nós aqui Não é aproveitar Que já tá aqui no palco Isso Já tá Ensaiada né E eu quero dizer pro pessoal Que tem o clipe dessa música também Pode correr lá no Youtube agora Que é youtube.com Barra Bruna Assis Cantora Lembrando padre Esse povo inventa umas coisas difíceis né O Bruno é meio escrito com dois N Você acredita Aham E você manteve assim né Bruna Assis Cantora Cantora é isso Depois daquela travessinha assim do Youtube Isso Tem o clipe lá dessa E também na próxima que eu vou cantar Tá lá também O pessoal pode entrar e conferir Então tá bom Ó vamos aproveitar aqui A Bruna Assis tá aqui Menina jovem 18 Ainda vai madurar ainda muitas vezes Se Deus quiser Vai ficar igual meu pai Que fez 70 anos Esturgir Olha que beleza E minha mãe E minha mãe fez também Semana passada 61 anos né 61 anos né Parabéns pra ela Parabéns mamãe Deus que olha a senhora aí Ó Canta mais uma música então pra nós Chama assim ó Se faz de barão Isso É a história daqueles meninos que acham que tem tudo Sabe Que ilude todo mundo E o negócio é feio Principalmente aqueles meninos que não tem nada Não tem nada Exatamente A música é isso Não tem nada Hoje em dia Eu tava até conversando outro dia com meus tios A gente vê muito uma situação que não é tão legal da gente ver É irreal É Adolescentes assim Que querem viver uma vida de adultos Mas eles só querem viver a vida de adultos Naquilo que não é legal Só nos defeitos que os adultos tem Exatamente É engraçado Nas virtudes Tem pouca gente querendo acompanhar os mais velhos Agora nos defeitos Todo mundo já quer ir atrás Né Então Por quê? Porque se faz de barão Exatamente Vamos lá Tira o pé do chão Dá pra dançar, hein Se faz de bambambam Mas é um pé rapado Não tem nenhum tostão O bolso tá furado Paga de patrão Não sai do prechó Meio de China Em Vingo da Norte Em Vingo da Norte É só um pé do chão Desfila de finão É o rei da cocada As mina paga o pau Pro camarada Malandro Descarteirinha Um tremendo sete um Se faz de barão Se faz de barão Se faz de barão Se faz de barão E pega todas Se faz de barão Se faz de barão Se faz de barão E pega todas No seu carrão Se faz de barão Se faz de barão Se faz de barão E pega todas No seu carrão Se faz de barão Se faz de barão Se faz de barão Mas é puro caô É só um cara É só um cara É só um cara Obrigada, gente Maravilha Bruna Assis Bruna Assis Cantando Se faz de barão Aqui no programa Rede Vida Sertaneja Quem se faz de barão Não é um trem muito bom Não é? Então Nós estamos só no meio do programa Ainda tem aqui Daqui a pouco Nós vamos fazer uma moda junto Viu, Bruna Eu, você E também O Léo Reis E o Maritaca Que é o meu primo primeiro Então daqui a pouco Nós vamos cantar Um modão junto aqui Pra gente fazer Uma mescla bem legal Aqui no nosso programa Gostaram da Bruna Assis, gente? Obrigada Bom demais Vocês sabem que o nosso programa Tem esse mérito, né? A gente sempre traz aqui Os artistas Que tem grande talento E que às vezes Não tem aquela Aparição nacional ainda É o primeiro programa de TV Que você vai, não é? Sim Em rede nacional Em rede nacional E eu estou muito feliz De estar aqui, viu? Do Léo Do Léo Reis também E Maritaca É o primeiro Daqui a um tempo Vocês vão ouvir falar Léo Reis e Maritaca Bruno Assis Ah, o primeiro programa Que se foi na televisão Foi do Padre Periquito Aí está tudo estourado Igual o Cléber Igual o Cléber e Cauã Que veio aqui a primeira vez Foi aqui no nosso programa Júlio Rafaela E tantos outros aí Que já vieram aqui Também Pedro, Paulo e Matheus Essa galera aí Então vou dar um recadinho Daqui a pouco tem muito mais Léo Reis e Maritaca E também Bruno Assis E eu, por exemplo Léo Reis e Maritaca